E amados, um bom dia para você em Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29 nos diz E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito Porque o Dantes o conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Como entender que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? Como entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Acontecem muitas coisas boas na vida da gente, mas acontecem também muitas coisas más, muitas coisas difíceis Há muito ganho, mas há muita perda também Como conciliar essas coisas? Como entender que todas as coisas... Entenda o acidente trágico, você precisa entender para aquele que ama o Senhor Aquele que nasceu de novo, aquele servo do Senhor Mesmo que seja trágico o acontecimento Deus reverte tudo isso em bênção, em crescimento para a sua vida E tendo como objetivo, o versículo 29 diz Para sermos conformes à imagem do seu filho Para a gente poder aparecer com Jesus Cristo A nossa conduta ser semelhante a de Jesus Cristo Mesmo as coisas ruins que vêm na nossa vida Deus entra com a providência, o Deus dos impossíveis Ele transforma isso e converge para a transformação da nossa vida Para a gente fazer a vontade de Deus aqui neste mundo É isso, meu amado, que Deus o abençoe Se você gostar deste vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, comente Se não é inscrito, inscreva-se PR. Davila Nunes Deus o abençoe